Fala galera, aqui quem fala é o Fê, e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, e hoje é o vídeo de Fortnite Gente, antes quando eu vinha nesse lugarzinho aqui que está aparecendo o ar, tá vendo esse lugarzinho que está aparecendo o ar? Eu ia nesse lugarzinho e a minha skin aparecia na minha cara, eu ficava com medo Eu já salvei essa skin, é, também eu tenho esta daqui, foi bem baratinha Que o meu pai comprou para mim, pai, muito, muito obrigado, muito obrigado pai, estou muito feliz com você Essa aqui eu gostei dele, pode rir, muito legal essa Chegou esse daqui, muito legal essa música, eu acho que era para ser tipo a música do Midas Só que a outra versão da música dele, opa o carregador saiu, é aqui o controle está sem bateria gente Ó, eu libero, eu comprei esse ó, menos a versão menina né, porque meu pai prefere mais que eu jogue com menino do que menina né Mas eu comprei essa daqui ó, também, achei muito legal ela, não conseguia existir Eles vieram aqui nessa parte né Eu gostei muito dessa picareta aqui, é muito linda, linda 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 Ah, esse é o pai Esse daqui Soneca Por que o brilho soneca? Deve ser porque é uma estrela né Ah, é um globo mais azul né Tem a outra versão dele, que é assim, afastando a cabeça e com gordura e outras cabeceiras né A gente já gostou desse paraquedas, bem legal, esse é o primeiro paraquedas de avião que eu vejo né É o primeiro Dá para perceber que está saindo um tipo de fumaça daqui né Eu gostei dessa daqui ó Dá vontade de rir Olha, eu equipei o tridente porque combina muito Também tem essa esquerda Eu deixei o tridente nela Eu acho que eu vou deixar ela sem cor mesmo Não 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 Sem cor Sem cor Sem cor nenhuma É da arma Olha, só deu para eu comprar a mochila e a skill dele né Só que eu acho que a picareta dele é essa daqui ó Essa daqui Muito legal essa Tem a segunda versão dele, que é a versão dark Olha essa Olha essa Olha essa que top Essa daqui é a mais top Essa picareta A mochila não ficou muito combinada com ele Assim Só que essa versão aqui é a que dá mais medo É a que dá mais medo Ó Essa versão aqui já combina mais com a mochila né Deixei o tridente já que ele é de ouro E o cara tem uma máscara amarela e umas amarelas E cadastros amarelos e tênis né Então combina com ele Eu deixei o tridente e a skin né Eu não gostei muito da mochila dele Vou botar o escudo que também combina com ele né O escudo combina Ai gente Eu ainda não mostrei para vocês Olha o miau que eu liberei Não foi só esse que eu liberei Eu liberei esse também Esse é o mais bonitinho Só que eu Essa foi a minha primeira skin ó Foi a primeira E pai Muito 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 obrigado pai Tô muito feliz pai Qual que eu vou deixar? Qual que eu vou deixar? Esse daqui né Vou deixar um Não Preto Já que ele é um soldado Eu vou deixar esse daqui Olha gente O tio já teve que gastar dinheiro da vida real Para comprar o passe de batalha Mas ele disse que fez só trintão para poder comprar o passe de batalha Ele disse isso né Vamos começar logo Ah Esqueci de equipar o escudo Esqueci de equipar o escudo aqui ó Esqueci de equipar o escudo aqui ó Olha a versão dark combina muito com o escudo né Já que ele é tudo vermelho esse jeito E esse vermelho aqui do paraquedas do Miawau É o mesmo tipo de vermelho desse daqui Então eu vou deixar isso daqui ó Com o clivente e tal Vai ficar combinando Pera aí Será mesmo? Será mesmo? Será? Picaretina Picaretina Não importa o nome dela Picaretina Picaretina Mas sabe qual que é o nome daquela menina lá que... Que tem Kabum escrito? É Tentina O nome dela Mas eu prefiro ficar mais com um Esse Esse aqui é top Ah Eu comprei só esse Eu comprei esse também né Essa daqui é legal Eu tenho duas skins agora Duas 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 skins Essa aqui Do soldado Foi a mais cara Opa Esqueci de salvar Tem que salvar aqui né Eu tenho que salvar Promoção Eu não acredito que eu percebi Não acredito que eu percebi Errado De novo Vou botar a versão dark Aqui Ai Esqueci de cancelar o pronto Ai Sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu tenho um Eu sei que ele ele é muito legal o Tugident não ficou combinando com ele? ficou né ficou combinandinho pelo menos o cara tirou pra fortinho vou vim pra cá a temporada 4 é o mês que vem então daí eu vou ganhar dinheiro eu não vou comprar a lancinha quando eu ganhar um dinheirinho não vou comprar nina nina não vou guardar pra comprar a esquina eu vou comprar a esquina o skin vale mais do que 2 eu já comprei muita 2 agora eu preciso de skins não ficou combinando para que era o do Meow com ele? ai gente também dá pra pousar em cima das bandeiras aqui ó em cima dessa ai ai socorro 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 ah não sei não gente vocês viram aquilo aqui também a parte de cima é o lugar que dá mais azar por isso que eu gosto mais de pousar na parte de baixo porque a parte de cima todo mundo vai na parte de cima tá gente eu vou gravar duas partidas essa já foi a primeira a segunda essa é a segunda essa é a segunda eu senti a cabeça nova da primeira a primeira a primeira a segunda achei que ela ficou na dorada e com as estrelas a arma do Minas é a mais poderosa do jogo a mais a mais poderosa não acredito que ninguém vá lá a um tá indo lá me reviver já a um já tá indo lá a Sione é a Sione é a Sione procura ela é a Sione deixa eu ver ela é 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 2 eu sempre pousava nesse buraquinho como eu era primeiro e é é é é Eu não queria ver que aquele corpo ficou parado sem fazer nada, absolutamente nada, não fiz nada, só ficou ali parado com uma arma na mão, só isso que eu fiz. Vai ler e aqui... E aí, olha lá! E aí, olha lá! eu não vou esperar não se não me engano tem um aqui mano essa saudade sai logo daqui saudades saudades eu vou lá reviver os outros meu deus não acredito que ninguém achou a arma do mito até agora eu acho que eles nem tentaram vir aqui eu vou reviver a Siona aqui 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 ali aqui 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 Vamos lá. Anônima? Anônima? Eu conheço essa mulher. Ela é minha parceira. Ela é minha parceira. Ela é minha parceira. Quebra logo essa parede? Vai logo. Só quebrar a parede. Vai. Só quebrar. Vai na boa, mulher. Isso. Isso, mulher. Isso. Só. Pega logo. Anônima. Duda. Não. Eu morri para não. Eu morri para não. Anônima era minha parceira. Minha parceira. Não. Gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Então. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.